Esse game está aqui, links e WhatsApp na descrição. Aqui você também vai achar todos os jogos digitais, seja ele de Xbox One, de Playstation 4 e também de Nintendo Switch. Você vai estar achando todos eles no primeiro link da descrição. A minha boca paquerava sua já faz tempo, o meu olhar já estava agamadão no seu, sei que tem um milhão... Nossa, que brilho forte, velho, nessa janela. Vou espreguiçar aqui. Levantar a mão, estralar o corpo. Caraca, mano, já dormi com a fantasia, eu fui experimentar ela, acabei pegando no sono, mano. O que está buzinando aí na frente? Que hora que é agora? Peraí, mano. Já é 8 horas da manhã, velho, tem que ir lá no evento, lá em outra cidade, a gente vai para o Rio de Janeiro, na festa de aniversário do filho do meu patrão. E aí, ó? E aí, maninho, beleza? Tá bom, beleza, calma, tá bravo o cachorro. Ei, cachorro quer morrer. Não lague pra mim. Não. Queto, ele tá assim bravo. Menino feio. Tem que levar ele num pet shop, você leva ele pra... Calma, calma, calma. Bota minha mochila lá dentro. Calma, Thor, calma, Thor. Calma, calma, calma. Ele gosta de carinho, pô. Vocês não sabem dar carinho pro cachorro? Calma, Thor. Vem aqui. Vem, Thor, vem. Thor. Thor. Pronto, pus a mochila lá dentro. Ai, ele me deu uma lambida, credo. Vem aqui, Thor. Vem. Nossa, ele me deu uma lambida com a churro lá. Thor. Oi, irmão. Será que ele não vai me morder, não? Você não tá surpreso, não? Eu pensei que você ia ficar mola. Oh, Capitão América, né? Você não liga, não, pra Marga? Eu não, eu gosto mais do Thanos. Puta merda, hein? Ele é do mal, esse moleque, velho. Sabe o que eu pensei que ele ia falar que ele gostava mais da DC, tá ligado? Da Liga da Justiça. Mas tá bom. Falar nisso, irmão, você não foi dando ao cinema, né? Eu vou levar o outro dia pra assistir Os Vingadores e eu te mato. Demorou? Tá bom, mas você não percebeu nada, assim? Da sua cor, sei lá. O quê? Eu não tenho. O que ele tá falando? O que ele tá falando, velho? Não sei, esse moleque tá usando droga. Vem aqui, Thor, vem. Fica quieto, Thor. Vem aqui, que tem uma pedaço de carne pra você aqui, ó. Ele quer me lamber, esse Lázaro. Não, eu vou dar uma pedaço de carne pra ele aqui, ele vai ficar contente. Ó a vizinha, a vizinha, meu Deus do céu. Sai daí, sai. Vai pra fora. Vai dentro, vai dentro. Aqui, ó. Uma pedaço de carne aqui pra você, Granada. Oi, irmão. Eu comei dele muito bem, velho. Vou pegar uma pedaço de carne aqui. Olha lá, joguei pra você lá. Vai lá comer, vai. Tem comida pra você aqui também, ó. Aqui, ó. Vou pegar uma pedaço de carne aqui, ó. Aqui, não vai se queimar aí no chão as queira, cachorro doido. Aqui, ó. Isso, come aí, vai. Isso, bom garoto. Nossa, cachorro é... Esse cachorro parece que tá comendo algum... Sabe aqueles patinhos de banheira? Sabe aqueles patinhos de banheira com aquele barulhinho? Quando você aperta? É, parece que esse cachorro tá latindo desse jeito, velho. Tá rouco, ou ele tá fumando. O que você achou? É. O que é essa montanha? Gostei, achei bonito, cara. O que é que é? É, cara, é dele, pô. Comprou pra ele? Comprei, mano. Só que não pode andar dentro da cidade, não. A gente vai agora pro aeroporto, senão... Vou até pular um adesivo depois. Então tá, ô, Rian, é o seguinte, cara. Você leva o Thor no pet shop e depois o irmãozinho lá na casa da mãe? Levo. Então é o seguinte, porque hoje eu tenho que ir lá no... Ô, meu Deus, eu tenho que ir lá no aeroporto. Eu vou viajar pro Rio de Janeiro é hoje. Agora. Vou levar o celular também. 8 e meio tem que estar lá, mano. Já é 8 horas, velho. Vambora, 8 e 10 já. Vamos todo mundo no carro. Vai de boa, irmãozinho? Você vai querer do quê? Você vai querer ficar em casa? Ah, peraí, vou pegar meu anjo. Não é bom deixar ele sozinho, né? Negativo, ele vai com nós. Não. Calma, vou pegar minha mochila. Não sei como esse moleque não tá fazendo birra, velho. Porque ele é birra, né? Calma, você vai vendo aqui entrar no carro. Ah, eu posso ir pilotando, mano? Na moral. Pô, eu quero ver qual é a reação das pessoas. O Capitão América dirigindo. Oi, irmão. Peraí, deixa ela pegar o cachorro, meu Deus do céu. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Posso entrar aqui no carro? Peraí, deixa ela buscar o cachorro. Peraí, olha lá, o portão pegou no cachorro lá, velho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem comigo, vem, segue aqui, vem. Posso ir pilotando? Segue, segue, segue. Nossa, parecendo um choro de pudro esse cachorro, velho. Posso ir pilotando? Vem aqui. Tá doido? Vai, vem aqui. Vai, deixa eu pilotando, pela mãe de Deus. Ah, vai começar a fazer birra não, moleque. Ah, vamos embora lá pro fundo. Entra aqui, entra aqui. Vai, Thor, vai. Entra aqui, pula, garotão. Entra no banco, Thor. Entra aí, tá bom, garoto, vai. Pô, garoto. Beleza. Ô, Gabriel, deixa eu pilotando. Eu não vou, velho. Vai, tô dando caldo do outro lado. Ai, cala a boca. Não, vou tomar só a motinha. Cuidado com o Thor aí, mano. O Thor tá todo desajeitado, né? O que é Thor? É o cachorro, né, cara? Não é o Thor dos Vingadores, não. Daqui a pouco ele acha que é esse também. Mas quando eu liguei o GPS aqui, mano, a gente vai lá, então. O que é, moleque? Você comprou o carro pra mim? Você tá de brincadeira, não dá não. E eu, você comprou o carro pra mim? Não, né? Aí não. Não, mano, segura que eu sou meio louco. Nossa, vai, filho. Eu sou mais louco que o seu, sou mais louco. Louco é pouco. Eu ando pela calça. Eu tô atrasado. Quieto! Nossa, velho. Esse cachorro vai vir atrás latindo, velho? Não sei como que... Não sei como que o nosso irmãozinho aí no... Não sei como que o nosso irmãozinho aí no fez birra pra vender motinha, pra ser que ele... Né? Não, mas porque a minha motinha tá acabando a gasolina. Olha que filha da mãe, velho. O cara prefere o Thor, o cara é ligeiro, tá? É, e ele também não deixou, mano. Vamos abastecer o carro, caramba, aqui. Oi, Renan, você me ensina a ensinar de moto? Quanto que tá o combustível aí? Olha ali o preço ali. O quê? Quatro real a gasolina? Mas nem ferrando. Ué, parece que você não vai abastecer, não. Tem que abastecer. Quatro e 69, tá louco, mano. Ai, meu carro você vai deixar na reserva. Depois que você abastece é com álcool no outro posto ali, é mais barato. Dois real, mano. Dois e cinquenta. Miel. O que que você quer? Depois que você abastece minha moto? Tá, tá de cabeça. Abastecer um tapa na sua orelha? É, mano. O que que ele tá achando? Que eu da inágua agora? Não vai, não. Não vai, não, cara. Não, cara. Depois, presente de aniversário, eu te dou um capacete. Pode ser de motocross? Aí sim, galera. Caraca. Se é que vai caber nesse cabeça, eu sei. Quieto! Ô, vê se você não tá mijando aí, ô... Ô, maninho, ô, caçula. Agora a caçula não é mais você, Ria. Caçulei ele. Se esse moleque mijar, eu disse que eu vou matar ele. Meu banco, não. Tá ouvindo, Ria? Viu, Ria? Caçula não é mais você. Já foi substituída. É o nãozinho aí. Ah, tem problema não, rapaz. Ó, vou passar a semana fornei. Segura aí, irmãozinho. Uhul! Pode passar. Ô, o feira tá como, ué? Ó, ó. Segura. Ó o turbão dele, ó. Riazinho. Oi. Eu vi um... Sai da frente, ô Capitão. Daí eu vi um tal de um jogo de GST, Rasta, tá ligado? Não sei se você já ouviu falar desse jogo. Já. É... Ele só roda em computador. Ah, vai. Não vou te dar um computador. E... Volta no PS4. Não vou. No PS4? Não. Me jogar, por favor. Compre na Ponto Alguém, se você quiser. Ponto Alguém? É, porque o Game é lá na Ponto Alguém. Jogos é lá. Mas aí... Vai pra mim, vai na Ponto Alguém. Olha lá, você ganha desconto lá também, cara. Me deu inscrição do vídeo do Jazz, sabe? Tal de Jazz, lá de tudo. É, é, é. Eu vi um pouco de canal Jazz. É, é. Usando o cupom de desconto, você ganha de 5% a 2%, depende da marcadoria. Tem gift card lá também, cara. Eles vendem lá, só não dá pra Ponto Alguém. Mas daí eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou comprar pelo celular? Nem tenho celular. Eu fui ligar pra Ponto Alguém e eles me rejeitaram. Pô, cara. Sério? Não. Eu não tenho celular, irmão Biela. Como assim? Cara, o endereço tá certo aqui no GPS? É lá embaixo. Não, eu errei. Dá pra você pular aqui, ó. Segura aí. Não, não, não. Segura aí. Meu carro não tá, meu carro tá original. Ai, carambula. Meu Deus do céu. Ai, meu carro. Foi mal, mano. Eu achei que ia dar certo essa parada. Calma, calma. Tira o cachorro ali, velho. Não acredito que eu fiz isso, mano. Mano, não fez nada a frente aqui. Não olha a frente. Não olha a frente. Não, não, não fez, não. Não, não fez, não. Isso aqui é o quê? Olha aqui. Foi mal, velho. O cachorro tá preso ali, velho. Quebrou a costela do cachorro, mano. Caraca. Vocês tão bem? Vocês tão bem, mano? Mas você inventou, você falou, pula. Eu fui lá. Vocês vão passar em cima do cachorro. Volta aqui, Edor. Vem aqui. Volta, mano. Parece a forma de buscar a pé. Já assistiu a forma de buscar a pé, velho? Entra aqui. A forma de buscar a pé. Ó, é assim, ó. Vocês tem que falar tarde. Vocês fazem isso aqui, ó. Tarde. A família de buscar a pé era assim. Vem aqui. Vem, vem. Vem aqui, cachorro. Vai, pula, pula aqui. Pula, 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 pula. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Cala a boca, irmãozinho. Nossa, fala mais que ela é filó. Já assistiu o filó? Entra. Entra. Pula, 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 pula. Aquela que comeu seu fiofô. Eu vi que é fiofô. Vai, entra aí do carro. Já quieto. Vai. Deixa aí do carro. Deixa aí do carro. A filó é uma vizinha nossa. Era mó bonita. Tinha três rugas na cara. Filó? É. O... Abre aí. Viel, é tipo assim... Ai, caramba, velho. Foi mal, velho. Eu tenho um amigo que... Eu tenho um amigo que... Eu tenho um amigo que o nome dele é Pirulito. É? Ele recomendou um... Aquele que te pegou e você deu um grito? Não, não. O que que pegou? Não sei o que. Opa, os caras descendo ali. Os caras descendo lá. Olha lá, olha lá. Pera aí. Você falou pra eu falar com eles? Vamos tomar o café. Opa, boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta pros senhores aí. Esse, por acaso, é o avião do empresário Aki Batista? Isso, é esse mesmo. Ah, então tá bom. Eu sou animador da festa, o Gabriel. Acho que ele deve estar relacionado aí no voo aí. O nome meu, na lista aí. É esse, ó. Ah, tá sim, a gente viu ali. Dá uma... É, se você quiser dar uma conferida lá na lista e colocar o positivo. Pega o Creepy Bird aí, o... Colocou o meu também, Gabriel? Fala tarde pra eles. É assim, ó. Tarde, moço. É tarde. 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 Vem aqui, ó. Vem cá. Vem aqui, ó. Calma. Vem cá, cholo. Tá aí meu nome aí? Fica aí dentro dos dois. Tá na lista aí, meu nome? Na lista aí, senhor. Gabriel. Fica aí dentro. Ah, tá aí, ó. Tô vendo daqui. Gabriel. Tá tudo certo aí, senhor? Opa, tarde. Tá tudo certo, né, com o piloto? Tarde. Boa tarde. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo lá. O piloto lá falou que tá certo. Tranquilo. Então tá bom. Então vou pedir pros senhores afastarem um pouquinho o carro aqui, perto do... Tranquilo. Ô, Ria. Eu duvido se dá um pedalo robinho nesse motorista aí. No outro, no piloto de cabelo branco. Peraí, peraí, peraí. Deixa o cabelo branco aí. Sai daí, sai daí, moleque. Sai daí, moleque. Sai daí, moleque. Sai. Só vou escutar o barulho. Tô do outro lado aqui. Vacilão. Toma. O que que é isso? Tem uns clicando debaixo do avião ali. Entra, galera. Entra, entra. Vem aqui, cachorro. Falou, vai, vai. Falou, família, buscar pé. Minha família... Você viu, senhor, William? Abre a porta. Minha família é muito querida, né? Você viu que loucura? Tô vendo mesmo. Ô, posso entrar na gabina ali do avião, velho? Meu Deus! Posso entrar, William? Meu Deus, mano. Pode entrar, pode entrar. Ai! Meu Deus, moleque. Trai, velho. Tô pelo moleque. Meu animal. Pelo amor de Deus, cara. Vê se não quebrou nada aí dele, velho. Entra aqui, eu te dou o PS4, apontou alguém. Vamos lá. Ah, agora você dá pro moleque. Suburne, é suburne, hein? Ele vai falar pra mãe dele. Meu Deus. Eu sou o William. Você pode ir lá tomar café. Eu olho o avião aqui pra você. Não vai entrar ninguém, não, viu? Ok, vou deixar. Beleza? Pode ir lá. Beleza. Falou. Caramba, velho. Que avião, hein, mano? De luxo. É um jatinho particular. Mano, eu vou fazer uma loucura. Vou apertar com o William. Fui lá na lanchonete, no refeitório. Vou ficar em cima. Ai, tô em cima do avião, velho. Vai, a gabina daqui, velho. Oba, que tô de couro, velho. La creme mais gostoso. É a cor do banco. La creme. Cleme de la creme. Caramba, velho. E aí, velho? Agora eu vou esperar quem vim aqui. Opa. Vamos. Mano, por que você não foi embora? Eu não tô esperando você lá, velho. Vai. Vai embora agora. Não, não. Não, deixa eu ir com você. Você não vai não, velho. Vou ligar por mão agora. Deixa eu ir com você. Senão eu vou me tacar. Nossa, dá licença. Vai, pivete. Sai, vai, vai, vai. Eu vou contar no três. Um, dois, três. Vai embora. Ah, ô, que só trem bom, rapaz. Ô, por favor, senhor. Fala um favor pra mim. Ó, dois. Pega esse moleque aqui. Se achar um golfe azul, é meu irmão. Faz um favor, vai. Entra agora. Gustavinho, entra agora. Mas pera aí, moço. Mas pera aí. Eu não faço as cordeira graça assim também não, né? Eu trabalho aqui. Na hora que eu voltar de voo do Rio de Janeiro, eu te dou 50 reais. Pode ser? Não, vai. Tá não, tem que ser agora, né? Vai que você me dá balota. Então vai, eu tiro uma foto e você mostra pro seu filho, Capitão América. Vai. Não vai. Então pera aí, então. Deixa eu descer aqui, rapaz. Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Aparece aí, então, na minha surf. Uou! Fala assim, ó. Com armor, pedrinho, underline, minecraft. Vou apontar. Pedrinho, tamo junto, meu querido. Salve pra você do Capitão América. Os brigadores, eu te mato. Aí, rapaz. Ai, corre lá, olha lá, meu irmão, pegou o carro. Oh, oh, oh. Mano, isso é assim, moleque. Oi, tudo bem, boa tarde? Bom, moço, tem licença. Você sabe onde está o piloto do abismo? Ele foi no banheiro. Tomou tapa na cabeça, pedava o bicho, ficou nervoso, foi no banheiro e o outro foi no refeitório. Toma a dúvida, você é novo aqui? Não, eu vou no avião, tô na festa aí. Você é bonito, hein? Ah, obrigada, moço. Você acha que Capitão América não combina com você, azul? Eu acho. Falou. Você não acha? Ah. É o seguinte, se você quiser guardar a maleta lá dentro, o copilão falou que... Ah, guarda pra mim. É, só pedir pra mim olhar aí o avião, demorou? Uhum. Pode ir lá, guarda você lá, a maleta. Ah, vou lá então. Ei, senhor, ei, senhor. Tem uma moedinha pra me dar aí, não, senhor? Ô, meu querido, hoje não, tô duro, hein? Não tem nada. Não tem, não. Eu tô indo trabalhar agora, tá vendo? Eu tô indo trabalhar agora, no Rio de Janeiro. Nossa, que eu vou fazer. E acho que não é bom o senhor ficar muito aqui, não, dentro do aeroporto, que deve ter segurança vir atrás do senhor aí, viu? Ih, eu tô correndo aqui, faz meia hora. Falou, senhor, tudo de bom. Depois me dá uma moeda aí. Ah, cadê a moça? Ah, a moça aí. Ai, pronto. Ah, moça, é o seguinte. Aí, guardou a maleta não? Eu tinha espaço lá, acabei de colocar aqui. Ah, no bagageiro ali. Pode crer. Ah, então, enfim. Ah, moça. Mano, assim, você gosta de coisa proibida? Gosto, hein? O que você acha a gente fazer uma coisa bem boa? O que só adulto pode fazer ali naquela escada do avião? Ah, pode ser. Pode ser agora? Pode. Sério, assim, você não me conhece? De boa, pode ser? Ah, pode. Também, cara, eu gosto de aventura. Não conheço você, mas de boa. Eu me valorizo pra caramba. Bora, então, hein? Vai, fica naquela posição aí na escada aí. Pera aí. Deixa eu deixar na posição que... Claro, se você estiver certinho aí, você me avisa, hein? Porque eu tô olhando aqui pra ver se os pilotos não estão vindo, cara. Da eventual, se o outro vir vai dar muita... Mas muita merda, mano. Opa! Capitão América agora, hein? Você vai sentir o poder do Capitão América. Toma! Então vem. Eita, até subiu a escada. Cuida a cair, cuida a cair. Ai, eu vou cair. Calma aí. Cuidado, cuidado, não se equilibra não. Opa, te segura, te segura. Opa! Deixa eu abrir esse cara aqui de novo, ó. Vai, vai, vai. De novo, hein? Opa! Aí dentro, na gabine. Ah, demorou. Não, vou na gabine agora. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Opa, agora? Vem aqui na gabine aqui. Tô ligada, né? Só vem aí, só vem aí, doida. Ah, eu tenho, hein? Eu vou pegar lá fora, pera aí. Sério? Opa! Vai lá. Ai, hoje que eu me dou bem. Vou pro Rio de Janeiro ver as carioca e... Tá com, mano. Eu liguei o ar-condicionado aqui. Vamos esquentar isso aqui que tá frio aqui dentro, hein? Oi! Papai? Volta lá atrás. Deixa eu ver se eu passar aqui de novo. Deixa eu ver. Tá bom, agora pode entrar aqui. Ih, o piloto tá vindo. Mói, ói, 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 ói. Esquece, esquece. Opa, tudo bom? Pode entrar aí, piloto. Vamos pro voo, né? Ô, moço, deixa eu ver essa saia. Eu não tô achando. Cadê a... Deixa eu ver essa saia. Pera aí, piloto, só um minuto. Procura aí, eu não tô achando. Por acaso você não está vendo, eu sou um piloto. Mano. Mas você percebeu, eu sou um piloto. Oi! Oi! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho